Olá, gatinhas e gatinhas, aqui é a Tia Vanessa, eu trabalho no Centro de Educação na Joberta, sou professora do Pré-2. Hoje nós vamos bater um papo sobre ciências, isso mesmo. Ciências é uma matéria bem legal e é um conteúdo bem tranquilo, vocês conhecem bem, vai ser muito fácil para vocês esse conteúdo que a Tia Vanessa vai falar um pouquinho hoje. Então, vamos prestar atenção na telinha aí que a Tia vai colocar um slide para vocês, tá bom? Vamos descobrir qual é o conteúdo dessa semana? Então vamos lá, gatinhas. Como a Tia falou, hoje nós vamos falar sobre ciências, é isso mesmo, ciência. E o conteúdo será sabe o seu quê? É isso mesmo, sobre o dia e sobre a noite. Vamos começar batendo papo falando sobre o quê? Sobre o dia. É isso aí, gatinhas. O dia é quando nós o quê? Acordamos e olhamos para o céu e o céu está o quê? Tem o quê brilhando no céu? O sol. Então, sabemos que de dia, quem está sempre no céu? O sol. Às vezes tem mais nuvem, tem dia que pode estar chovendo, o tempo pode estar fechado, mas sempre o sol vai estar lá. Porque se o sol não estiver, não vai ser dia, não vai ter luz, não vai ser claro, certo? Então, sabe? Primeira dica. O dia. Quem é que fica brilhando no céu lá? É o nosso amigo sol. Vamos bater um papo. O que nós fazemos de dica? Primeira coisa, gente. Nós o quê? Acordamos. Isso mesmo, de dia nós acordamos. Depois vamos lá escovar os nossos dentes, nos alongamos, nos vestimos, né? Toamos aquele café da manhã e depois saímos. O que a gente faz? Você faz só isso na parte do dia? Não, fazemos um monte de coisa. Mas a primeira coisa que nós fazemos de dia é o quê? Acordar. Nós acordamos, fazemos, tomamos um café, escovamos o nosso dente, batemos um papo com a nossa mãe e com o nosso papá, certo? Só que também o que a gente faz? Também é dia. Nós vamos estudar. É isso mesmo. Tem gente que estuda na parte do dia e tem gente que estuda na parte da tarde, tá? Mas nesses dois horários o sol sempre vai estar no céu, tá bom? Então, nós estudamos. Depois, quando nós chegamos da escola, o que é que nós fazemos? Brincamos um pouquinho, né? Aí temos uma menina e uma menina jogando futebol. E também temos um menino e uma menina o quê? Estudando, o que é muito importante. Não podemos esquecer isso, hein? Também, na parte do dia, o dia também que nós chegamos para ver o quê? Uma televisão, jogar um videogame, né? Porque aqueles meninos e meninos gostam de jogar videogame. Que hoje em dia nem somos na televisão, é mais no celular, né? Então, nós fazemos na parte do dia. Acordamos, comemos, vamos para a escola, vamos brincar um pouquinho, né? Vamos ver um pouco de televisão. Ficamos bem ativos na parte do dia. Fazemos todas as nossas atividades, tudo na parte do dia. Agora, nós vamos falar sobre a noite, é isso mesmo. A noite. Já a noite, percebemos que o sol vai embora. Ele dá tchau. E entra uma nossa amiga, a lua e as estrelas. É ela que fica no céuzinho bem azul escuro, né? De noite, podemos perceber que o céu fica escuro, ele escurece. E o que ilumina o céu na parte da noite é a lua e as estrelas. Se não existisse elas, seria tudo muito escuro. Muito, muito, muito escuro. Só que de noite, percebemos que quando chega a noite, o que nós temos que fazer? Ligar as luzes. Por quê? Porque como é de noite, o sol não está. Quando o sol está, não precisa. Por quê? O sol é muito forte, então a luz do sol é muito forte, ilumina o lugar onde nós estamos. Já de noite, de noite não. De noite não tem o sol, só tem a luz e as estrelas. Então, temos a necessidade de ligar as luzes, certo? O que nós fazemos de noite? De noite, uma hora lá, seis e pouca, sete horas. Nós vamos o quê? Comer. Nós chamamos de janta. Nós vamos jantar. Tem crianças que jantam, tem crianças que não jantam. Tem pessoas que fazem só um lanche, mas aí é de acordo com cada um, certo? Mas de noite, normalmente, nós fazemos a nossa última refeição do dia, que chamamos de janta. Depois da janta, nós vamos àquela televisão, um pouquinho com o papai e com a mamãe, né? E conversamos. E vamos o quê? Tomar o nosso banho, porque nós fizemos muitas atividades na parte do dia. Então, a gente toma aquele banho bem gostoso, para ficar bem cheiroso. Botamos o nosso pijaminha, né? E depois disso, o que nós fazemos? Vamos lá escovar nossos dentes, que é muito importante. De noite, a gente acorda de manhã e escova o dente. De noite, também tem que escovar o dente, hein? E na parte da tarde também, quando nós terminamos de almoçar. Então, nós tomamos aquele banho bem gostoso. E vamos o quê? Escovar nossos dentes, para ele ficar bem bonitinho. Porque se não escovar o dente, olha o que acontece. Pode acontecer carência muito ruim para nós. E depois de escovar o nosso dente, o que nós fazemos, gente? Dormimos. Então, na parte da noite, o que nós fazemos? Dormimos. É na parte da noite que nós dormimos. Para amanhecer o outro dia, aí que nós fizemos a mesma coisa. Acordamos, vamos para a escola, brincamos, que é a parte do dia. Já na parte da noite, é uma coisa mais calma. É uma comidinha, é uma televisãozinha. Escovou o dente, tomou banho e vamos dormir. Tá bom, meus amores? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? E não esqueçam como é que é feito. Dia e noite. Não podemos esquecer que na parte do dia, sempre vai ficar o quê? Quem lá no céu? O sol. Iluminando. Já na parte da noite, quem ilumina é quem? A lua e as estrelas, tá? Então, é isso, meus amores. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL